E aí pessoal, hoje resolvi voltar com a nossa videoaula de Matemática Digital, o nosso projeto Matemática Digital, semelhante ao projeto Português Digital, que vocês tanto já conhecem, pois são videoaulas completas, ministradas passo a passo, com dezenas de exemplo. Continue acessando a nossa página aqui no Youtube, inscrevendo-se no nosso canal Navi Andrade, pois uma vez inscritos, vocês aqui serão informados através de e-mail a cada vez que uma aula ou uma videoaula for postada aqui no nosso canal no Youtube. Hoje vamos fazer o estudo da porcentagem, a nossa parte 1, onde vamos estudar e ver diversos exemplos de aumentos e ou descontos sucessivos, questões muito exploradas em concursos públicos. Vamos antes fazer uma pequena revisão de descontos e aumentos para finalmente entrar no nosso assunto de aumentos ou descontos sucessivos. Portanto, vamos ver algumas noções de porcentagem. Os cálculos dos descontos e os cálculos de acréscimos. aí está. Quanto é vinte por cento de cem? Basta que multiplicamos vinte vezes cem. Vinte vezes cem vai nos dar dois mil, mas dois mil é bem maior do que cem. Jamais uma parte poderia ser maior do que o todo. Então, se cortarmos um zero, ficará duzentos, que continua sendo maior do que cem. Cortando outro zero, ficará vinte. E realmente, vinte por cento de cem é vinte. Outro exemplo. Quanto é quinze por cento de duzentos? Multiplicando diretamente, quinze vezes duzentos vai nos dar três mil. Três mil não pode ser quinze por cento de duzentos, dois mil, pois três mil é maior do que duzentos. Quinze por cento é uma parte e a parte não pode ser maior do que o todo. Cortando um zero, ficaria trezentos, mas continuaria sendo maior do que duzentos. E cortando outro zero, ficaria trinta. Isso, trinta é quinze por cento de duzentos. Outro exemplo. Quanto é vinte e cinco por cento de vinte e cinco? Multiplicando vinte e cinco vezes vinte e cinco vai nos dar seiscentos e vinte e cinco. Seiscentos e vinte e cinco é bem maior do que o todo, ou seja, do que vinte e cinco. Correndo uma casa da vírgula, vai dar sessenta e dois vírgula cinco, que continua sendo superior a vinte e cinco. Então, vinte e cinco por cento de vinte e cinco é seis vírgula vinte e cinco. E quanto é setenta por cento de cento e vinte? Basta que multipliquemos setenta e sete vezes cento e vinte. Cortei um zero aqui do setenta, deu oitocentos e quarenta, que continuou sendo bem maior do que cento e vinte. Então, cortando um zero, dá oitenta e quatro. Oitenta e quatro representa, portanto, setenta por cento de cento e vinte. Outro exemplo. Quanto é sessenta e cinco por cento de trezentos e cinquenta? Sessenta e cinco vezes trezentos e cinquenta vai nos dar vinte e dois mil setecentos e cinquenta. Mas, correndo a vírgula, uma casa eliminou zero. Ficou vinte e dois mil duzentos e setenta e cinco. Dois mil duzentos e setenta e cinco, melhor dizendo. Continua superior a trezentos e cinquenta. Mas aí, quando deslocamos uma vírgula, ficou duzentos e vinte e sete vírgula cinco. Portanto, menor do que trezentos e cinquenta. E aí, representa sessenta e cinco por cento de trezentos e cinquenta. E os cálculos de acréscimos? Veremos. Cem reais aplicados, gerou vinte por cento de aumento. Ora, vinte por cento de cem é vinte. Então, cem mais vinte, cento e vinte. Mas, podemos também multiplicar um ponto dois. Toda vez que tivermos um percentual, acrescentamos vírgula e este, seguido deste percentual, multiplicado pelo todo. E aí, cem vezes um ponto dois vai nos dar cento e vinte. Mesmo raciocínio a este exemplo. Duzentos reais aplicados, gerou quinze por cento de aumento. Então, duzentos vezes um ponto quinze. Vai nos dar duzentos e trinta reais. Outro exemplo. Vinte e cinco reais aplicados, gerou vinte e cinco por cento de aumento. Observe que são os mesmos exemplos. Apenas, estamos trabalhando com os acréscimos. Quando anteriormente, trabalhamos com os descontos. Então, vinte e cinco reais aplicados, gerou vinte e cinco por cento de aumento. Então, vinte e cinco vezes um ponto vinte e cinco. Vai nos dar trinta e um reais e vinte e cinco centavos. Setenta reais aplicados, gerou cento e vinte por cento de aumento. Então, como cento e vinte por cento passou de cem, então passa a ser, ao invés de um ponto dois, passa a ser dois ponto dois. Ou então, duzentos e vinte vezes setenta, cortando os respectivos zero, vai nos dar vinte e dois vezes sete, que dá cento e cinquenta e quatro reais. E trezentos e cinquenta reais aplicados, gerou sessenta e cinco por cento de aumento. Muito simples. Trezentos e cinquenta vezes um ponto meia cinco. Vai nos dar quinhentos e setenta e sete e cinquenta centavos. Agora, vamos entrar realmente no nosso assunto de aumentos e ou descontos sucessivos. Por isso, foi criada, foi dada esta fórmula geral, onde VF, temos VF, V0 e I. O que significam estas variáveis? VF é o valor final do produto. V0 o valor inicial e I a taxa de desconto ou de acréscimo. Por que de desconto ou de acréscimo? Exatamente, porque aqui eu botei mais ou menos, se houver um desconto, trabalhamos com menos. Se houver um acréscimo, trabalharemos com mais. I1 é a primeira taxa, I2 a segunda, até IN, que seria a última taxa. O problema desta natureza em um concurso, digamos, quando ele diz um determinado objeto sofreu descontos sucessivos de 20%, 10% e 15%. Aí você vai calcular 20% e depois de calcular os 20%, aquele resultado você novamente vai jogar 15% em cima para depois jogar 10%. Então, existe uma grande perca de tempo na resolução de um problema dessa natureza, se formos seguir este caminho. Mas, aqui, temos a aplicação da forma direta. E é esse o objetivo da nossa aula. Aí está. Vamos, então, ao nosso primeiro problema. Aqui está. As ações de um banco subiu 20% ao mês durante dois meses consecutivos e baixado 20% ao mês em cada um dos dois meses seguintes. Qual a variação percentual sofrida por essas ações durante esses quatro meses? Vamos à solução? E aí está a nossa fórmula. O valor final é igual ao valor inicial que multiplica 100% mais a taxa I1, vezes 100% mais ou menos a taxa I2, até 100% mais ou menos a taxa IN. Quantos reajustes sofreram essas ações? 4 reajustes. 20% ao mês durante dois meses, duas vezes e mais baixado 20% ao mês em cada um dos meses seguintes. Totalizou, portanto, quatro meses. Alguém que desconheça pode colocar 20% mais 20% mais 20% mais 20%, 40% mais 40% mais 20% mais 40% menos 40% não aumentou nem diminuiu. Mas este raciocínio está errado. Vamos aqui então. Vf é o valor final conforme dito anteriormente. V0 é o valor inicial. E a nossa taxa de desconto, no caso seria menos. E de acréscimo, que vamos trabalhar com o mais. Portanto, o valor final será V0, que multiplica 100% mais I1, vezes 100% mais I2. Mas, nesses dois meses, a variação foi para mais, pois as ações subiram 20%. Vezes 100% menos I3, que foi no terceiro mês que ela caiu 20%. E 20% no terceiro mês, a quarta taxa, que também caiu. Então, vamos trabalhar com mais onde houve acréscimo, onde as ações subiram. E trabalhar com menos onde as ações caíram. Então, o nosso valor final será igual ao nosso valor inicial, que multiplica 100% mais 20%, pois no primeiro mês subiu 20%, multiplicado por 100% mais 20%, pois foi durante os dois meses consecutivos, a nossa taxa 2, o nosso segundo mês, multiplicado também por 100% menos 20%. Por que menos 20%? Porque baixou no terceiro mês, e também baixou no quarto mês, menos 20%. trabalhando, ficará o volume final igual ao volume inicial, que multiplica 100% mais 20%, 120%. 100% mais 20%, 120%, 100 menos 20%, 80%, e finalmente 100 menos 20%, 80%. Por que menos 20%? Esta multiplicação, você pode perguntar, como se multiplica percentuais? Muito simples. Convertimos em todos. Convertimos em fração, pois 120% é o mesmo que 120 sobre 100, vezes 120%, que também é 120 sobre 100, e 80%, que também é 80 sobre 100. Aqui, eu mantive os mesmos 80%. Por quê? Porque o problema pergunta a variação percentual sofrida. Se perguntasse o valor final, então também colocaríamos 80 sobre 100. Mas como ele quer a variação percentual e no final temos que dar a nossa resposta em percentual, mantive aqui, portanto, o último valor em percentagem. Aqui eu cortei 120, o zero do 120 com o zero do 100 no denominador, cancelei. Aqui o mesmo raciocínio, aqui 80, cancelei com o zero, ficou sobre 10. E o outro zero desse 80 eu cortei com o 10 aqui desse denominador. E assim ficou o nosso problema. Vez zero que multiplica 12 sobre 10, vezes 12 sobre 10, vezes 8 sobre 1. Pois esses dois zeros, um foi cortado com esse zero desse 80, aqui dos 80%, e o outro foi cortado com o numerador 80. E aqui está. Vamos multiplicar e teremos a resposta do nosso problema. Vez zero que multiplica 12 vezes 12, vezes 8, vezes 8. E coloquei, joguei o porcento na parte externa aqui da multiplicação. Ficou então, Vez zero que multiplica 9.216% sobre 100. Como tem 100, a vírgula vai correr duas casas. E aí teremos uma, duas, 92,16%. Então, o valor final é igual ao valor inicial, vezes 92,16%. Então, esta foi a nossa variação, quanto ficou no final. Mas para sabermos a variação, iremos subtrair de 100. 100% menos 92,16%. Isso vai nos dar 7,84%. Então, houve uma variação, para menos, de 7,84% nas ações deste banco. E assim, terminamos a nossa parte 1. Continue assistindo a essas nossas aulas. Clique aqui para assistir a parte 2, onde você irá ver mais exemplos e assim melhor assimilar este assunto. Até lá, a gente se vê. Tchau.